Luanda não está fácil Este indivíduo que aí está no chão Parece que foi encontrado dentro de um tanque Homem, ele foi encontrado dentro de um tanque Coitado Mas espera aí, encontraram um homem aí dentro do tanque Quem encontrou? São vocês que encontraram Nós tiramos água Encontraram hoje? Sim, demos conta hoje Este homem já está aí há duas semanas Há duas semanas? Uma semana É pula, não? É pula Sim É pula Primeiro lhe bateram? Homem Ele foi faqueado Chegando a falha Olha o que eles conseguem ver Está aí um corpusnido no chão E o que ficou no chão É, o planeta agressivo Galo Você está conseguindo pula Peixe maior Peixe Não Peração Também Bom 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 Bom